Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aí para o canal, né? Como vocês puderam ver no título aí do vídeo, né? Vou estar compartilhando aí com vocês os meus itens de mesa-posta, tá bom? Você que já gosta desse tipo de conteúdo, eu quero te convidar a se inscrever no canal, tá? E gente, eu quero também pedir a vocês que compartilhem o canal aí com os amigos, com o WhatsApp da família, tá bom? Para ajudar esse canal a ser mais divulgado, tá bom? Então vem comigo para mais um vídeo, vamos lá? Bom pessoal, eu recebo muitas mensagens, né? Que eu fico muito feliz, lá pelo Bebo Direct no Instagram e alguns comentários aqui no vídeo, as pessoas pedindo para eu mostrar meus itens de mesa-posta. Então você que não me segue lá no Instagram, para quer ficar mais pertinho de mim, vai lá, me segue, lá eu sou arroba by Dalila Brunetti. As meninas lá do Instagram, elas pedem para estar vendo as peças, perguntam onde eu comprei, né? Então assim, eu tenho poucas peças de mesa-posta, tem algumas peças que são básicas para poder me dar essa flexibilidade de mudança na mesa-posta, né? Tipo assim, acrescentar um detalhe, mudar um detalhe, um porta-guaranapo, um guardanapo, né? Não tenho muitas peças, eu vou deixar de antemão aqui, não tenho, apesar de gostar muito de mesa-posta, gente, mas eu não tenho muitas peças, tá bom? Tô iniciando aí, porque tudo é muito caro, né? Então a gente vai comprando assim, aos pouquinhos mesmo, quando aparece uma promoção aí, né? Mas eu vim assim mesmo, compartilhar o pouco que eu tenho aí com vocês, que de repente, você que tá em casa, de repente tem uma louça, tem uma louça básica, uma pouca louça, né? Mas que dá, com todo o carinho, gente, que você prepara, dá sim para fazer uma mesa-posta bonita, né? Utilize as coisas que você tenha. Então vamos lá, gente. Primeiramente, eu quero mostrar para vocês os supláss que eu tenho, né? Os supláss que eu tenho, gente, é esse preto aqui, ó. Esse preto com essa borda meio... É como se fosse um dourado, mas um dourado mais para o escurozinho, não chega a ser bronze, não. Então, esse formato dele, eu acho ele muito bonito. E eu já utilizei também, gente, esse suplá, eu sempre utilizo, né? Uma dica aí, como bandeja, que eu geralmente coloco ele com salgadinhos, né? Com os canapés, para aniversário também. É de plástico, né? Inclusive, eu acho que tem um vídeo aí de mesa-posta que eu fiz mais PB, né? Essa pegada PB, né? E eu utilizei ele, tá bom? O outro que eu tenho, gente, é esse aqui, ó. É esse dourado. Então, ele foi... Não lembro, não me recordo o valor dele, mas tem vídeos aí no canal de comprinhas, onde eu mostro ele, né? E foi lá da Kamiká do ele. Então, de suplá, gente, são essas duas peças apenas que eu tenho, tá? Não tenho muito suplá, não. Agora vamos aos pratos, né? Tirar aqui. Os pratos que eu tenho, né? Olha aqui. Esses aqui, nesse desenho aqui, bem legal, ó, na borda. Essa borda trabalhada assim, ó, recortada. E eu comprei branco, eu quis um branco. Porém, ele é um branco diferenciado aqui, né? É um branco nada básico, né, gente? Com esses desenhos aqui na borda. E eu acho muito bacana ele. É um prato que eu sempre monto mesa-postas aí. E ele me dá a base pros de sobremesa, em caso, os pratos de entrada também, né? E esse aqui eu trouxe de Porto Ferreira e me auxilia muito na minha mesa-posta. Então, quer investir aí numa louça bacana pra você ter essa flexibilidade na mesa-posta? Compre primeiramente um jogo de peças brancas, tá, gente? Aqui eu não comprei o prato de sobremesa. Eu comprei apenas o prato raso. E o de sobremesa eu vou variando. O outro que eu tenho, gente, liso, é esse verde aqui, ó. Tá até com a etiqueta que eu ainda não usei esse aqui. Mas desse aqui eu tenho quatro e eu já usei uns três outros lá, né? Mas esse aqui também tem uma trama aqui bem bonita, ó, de... Como se fosse uma cesta, né? De cestaria. E eu trouxe de Porto Ferreira. E ele também, eu utilizo ele em várias mesas. Se você quiser, olha, fazer mesa tropical, ele fica bacana. Se você quiser fazer uma mesa de Natal, que tem uma verde, fica bacana, né? Então, eu já montei nessa proposta, né? De mesa de Natal, de mesa tropical. Mesas sistemáticas de futebol, que o time leve verde, fica bacana. Bacana também, né? Então, assim, é bom você pensar numa cor e pensar em várias possibilidades que aquela cor pode te dar também, né? Se você quiser montar a mesa temática com as louças, né? Mas você vê que é uma peça simples, assim, simples, só tem esse detalhe. Que eu posso estar variando aí nos complementos, tá bom? Dele aqui também só tem um raso. O outro também que eu tenho, gente, esse aqui é um... Tropical também, né? Com pássaros, com aves, né? Ele é muito bonito, ele tem essa arara aqui, ó. E ele é bem grande. Ele também é peça de Porto Ferreira. E agora os outros dois que eu tenho são temáticos, né? Que é esse aqui, ó. De Natal. Mas você poderia estar usando aquele verde, com detalhe natalino, no Porto Guadamapo, né? Ovo branco, com detalhe natalino, entendeu? Então... Mas eu achei ele bem bonito, com essa espinha, essas flores natalinas, né? Outro temático que eu tenho é esse aqui da Páscoa, que eu achei lindo, gente. Foi um das minhas últimas aquisições, né? E ele também é de Porto Ferreira. E tem esse desenho bem delicado aí da Páscoa. E eu gosto, gente. Eu gosto dessas decorações assim, mais delicadinhas. Então, eu peguei esse aqui. Esse aqui eu peguei só três mesmo, que é um pra cada aqui de casa. O meu outro prato... E por último, o meu prato temático. É esse aqui, ó. De hambúrguer. Pra noite de hambúrguer. Aí eu achei bem bacana. Eu tenho três desse aqui. Eu tenho um rosa, um verde e um azul, se eu não me engano. É. Aí eu trouxe só esse aqui. Não, é um amarelo, um verde e esse rosa. Que é um pra cada aqui de casa. É um pra cada pessoa. Mas eu trouxe só esse aqui pra mostrar pra vocês. Essa proposta eu achei ele muito bonito, né? E já tenho ele há um bom tempo. Também. Não sei. Eu acho que eu nunca fiz a noite de hambúrguer aqui em casa. Mas, geralmente... Nunca gravei. Porque, geralmente, quando eu faço, eu utilizo ele. Pra servir com umas batatas fritas aqui de lado. Um hambúrguer caseiro. Aí fica bem bacana e bem bonito, tá bom? Bom, gente. De prata, de rasa, são esses os que eu tenho, né? Agora eu vou estar mostrando os de sobremesa pra vocês, né? Bom, o de sobremesa que eu tenho é esse aqui da Páscoa, temático, né? De Páscoa. Esse aqui foi bem baratinho lá em Porto Ferreira, né? Então eu trouxe três dele também. Bom, gente. E o outro de prato de sobremesa temático é esse aqui. Que é o jogo daquele prato grande da Páscoa, né? Esse aqui eu não tenho. Só são os de sobremesa da Páscoa. E esse aqui eu tenho o raso e o de sobremesa. Tenho também esse aqui, gente. Esse aqui foi uma linha lá da Toque Stock, né? Que de vez em quando eles lançam alguma linha. Ele é relacionado à festa junina, essas coisas, né? Só que eu achei a temática dele mais pelas coisas. Eu achei bem legal, bem bacana. Só que esse aqui eu só tenho dois dele, né? Aí eu achei, eu peguei, né? Mas ele tem essas estampas bem bonitas, ó. E ele é mais fundinho. Outro na temática que eu trouxe também de Porto Ferreira foi esse de sobremesa do futebol, né? Então, dele eu trouxe só três. Só que um eu dei um jogo desse, da caneca, da xícara, do pires. Eu dei pro meu sobrinho, né? Aí eu só tenho dois jogos desses de futebol. Que é o prato de sobremesa com pires e a xícara. Mas ele é bem bacana, né? Até pra fazer a proposta aí de mesa aposta pro aniversário. Dia dos pais, né? Esse ano eu não fiz a mesa aposta do dia dos pais. Mas, inclusive, eu ia fazendo esse tema, né? De futebol. Mas não deu pra eu fazer. Outro que eu tenho é esse aqui, que é daquele jogo de aves do Brasil, né? Esse tucano. Eu achei ele muito bonito. E eu já montei uma proposta aí de mesa aposta tropical, né? Com esse prato aqui. E utilizando aquele verde. Então, assim, é bem bacana também. Esse aqui eu tenho também só quatro dele. O outro que eu tenho, gente, é esse liso vermelho. Que eu pensei, quando eu comprei ele, eu pensei no Natal, né? Mas dá pra utilizar também aí em épocas de dia das mães, dia dos namorados, né? Pra fazer uma mesa aposta aí temática, né? E é um prato de sobremesa simples, tá? De cerâmica. E o detalhe vai, né, gente? No porta-guazanapo, né? Nos outros comprimentos da mesa. E tem um outro também. E tem um outro também, gente, que eu tenho. É esse aqui, ó. É lá da Tokstok. Também foi uma das últimas aquisições. Só que esse eu tô comprando aos pouquinhos. Eu tenho dois dele, né? Aí falta comprar mais um pra eu ter o jogo pra nós três aqui. Ele é quadradinho. Eu achei ele bem bacana nessa proposta. Tipo uma bandejinha, mas é um prato de sobremesa. E eu utilizo bastante ele. Fica bem bonito numa mesa aposta, né? E é branco também aí pra dar essa flexibilidade na mesa aposta, né? Bom, gente. De pratos de sobremesa são esses que eu tenho. Né? Ah, e tem um outro aqui também. Deixa eu pegar aqui. Que é esse aqui, ó. Esse compridinho. Ele tem uns que são de vidros, né? Esse aqui é de melanina, ó. E eu utilizo muito ele com uma caneca aqui do lado. E o lanche aqui, né? Um acompanhamento. E esse foi bem baratinho. E eu comprei três dele. Bom, recentemente eu fiz um vídeo aí do aniversário do meu filho, né? Que o tema foi... Ele tá muito envolvido com esse negócio de Japão. Essas coisas. E eu tenho esses pratinhos aqui que ele é típico pra mesa, pra noite japonesa, né? E juntamente com essa kumbuquinha aqui pro molho, né? Pro molho de shoyu pra acompanhar. Então ele tem esse desenho aqui de uma flor aqui, ó. Bem bonitinho. E fica bem bonito numa mesa. Ele é um preto fosco, né? A kumbuquinha também tem os desenhos das flores aqui, no mesmo tom. E fica bem bacana aqui, ó. Tem até um de hachis aqui, ó. Que eu deixei aqui, ó. Pra mostrar pra vocês, né? Que é uma proposta bem bacana também. Pra quem gosta aí de noite japonesa. Agora indo pras mesas de café, né? Eu tenho também... Pô, indo pras... Mesas de café, né? Mesa posta com café da manhã, café da tarde. Eu tenho esse joguinho aqui de xícaras. Também é temático da Páscoa. É o jogo daqueles... Daquelas últimas peças lá. E olha que linda a xícarazinha, gente. Eu achei uma gracinha, né? E fica bem bonito. Essa aqui é a xícara de café. Mesma temática, né? De Páscoa. Eu tenho essa daqui. E já é um outro desenho. Mas é da mesma linha, né? Com essa xícara também de chá de Páscoa. Ou com essa xícara de chá, né? Pra se pôr aqui. Mas também, gente. Se você comprar um pires diferente. Você pode estar utilizando a xícara. Porque ela é neutra, né? É uma branca. E utilizar só com pires diferente. Ou até mesmo estar colocando nesse aqui, ó. Entendeu? Que aí já fica uma proposta diferente aí, ó. Não precisa nem comprar o pires. Você já tem um pratinho, né? Ou nesse. Ou nesse aqui. Entendeu? No próprio pratinho de sobremesa. O importante é você ter criatividade aí, né? Essa aqui, gente. É um jogo de xícara que eu tenho. Já quebrei umas duas dela. Eram seis xícaras nesse... Nesse design aqui. Mais quadradinho. Eu acho ela linda. E eu gosto muito dela. Ela é da Oxford, né? Eu tenho ela há muitos anos, gente. Assim, muitos anos. Deve ter uns seis anos que eu tomo ela. Ela se usar com esse prato aqui, ó. No prato redondo não dá, gente. Mas nesse prato aqui, ó. De sobremesa. Aqui, ó. Fica uma proposta bem bacana. Que é quadradinho. Ou no próprio prato dela. Que existe o prato dessa linha. Só que é uma linha que eu acho muito cara. Tanto é que eu não comprei a xícara ainda pra repor o meu jogo, né? Que eu tenho todos os pires. Mas tava falando duas xícaras dela. Mas eu pretendo repor. Porque eu gosto muito dessa... Desse design quadradinho aqui. Bem diferenciado, né? E a outra proposta é essa aqui, ó. A temática do futebol. Que é esse pires aqui nessa temática. Ele bem pintadinho assim mesmo. Pintura de um campo de futebol. E a caneca, né? Ou a xícara. Nessa temática também de bola de futebol. Então pra montar uma mesa temática. Fica bem bonito no... Pro dia dos pais, aí como eu falei, né? Então tá bem bacana, ó. Eu acho lindo esse jogo, gente. Agora eu vou estar mostrando pra vocês, gente. Os meus copos, né? E minhas taças, né? Então, eu tenho essa taça aqui. De champanhe, né? Essa taça aqui eu tenho... Já tem uns nove anos, gente. Não, já tem uns oito anos essas taças aqui, ó. Eu não quebrei nenhuma, acredita? Mas assim, a gente utiliza mais no final de ano mesmo, né? Então é uma taça simples de champanhe. Na época eu comprei aquela americana. Um vidrinho mais resistente, né? Eu acho bem bacana. São taças bem baratas. Que você pode estar investindo aí. Não necessariamente... Eu não bebo bebida alcoólica. Mas aqui eu costumo colocar... Aquelas... Bebida gasificada. Assim... Não é um champanhe, né? Mas sem álcool. Então, no final de ano. E fica muito bonito, né? Outro que eu tenho também... Há muito tempo que eu sempre estar na minha mesa disposta... São essas taças aqui de água. Tenho há muitos anos também. Eu fui na mesma época dessa outra taça. Que eu comprei. E ela é bem resistente. E eu gosto muito dessa taça, gente. Mas ela eu uso pra suco. Eu uso pra fazer uma sobremesa. Então você pode variar aí a peça, né, gente? Afinal de conto, a peça é sua. Você pode estar usando da maneira que você achar melhor, né? Mas uma sobremesa montada aqui fica muito bonita, né? As sobremesas individuais. A outra que eu tenho é essa aqui. Essa aqui eu também tenho há alguns anos. Eu acho ela bem bonita, né? E você vê que a maioria das minhas taças são nessa cor transparente. Que me facilita, né? E combina com tudo. Mas tem nesses estilos que tem tudo colorido. Que eu também acho muito bonito. Eu prefiro esses transparentes. Onde dá pra você estar utilizando aí em várias mesas postas. E até como uma sobremesa. Um milkshake, alguma coisa, né, gente? Também tenho esse outro copo. Que geralmente é copo de drink, né? Mas você pode estar fazendo drink aí com frutas. Drink sem álcool. Que fica... Drink bicolor. Mas tudo sem álcool. Pra quem não bebe. Que dá pra montar legal. Dá pra fazer uma taça de milkshake. Então, eu acho bem bonito esse design desse copo, né? E eu tenho um joguinho dele. Ele tem um vidro bem resistente. Bom, gente. Dando continuidade ainda aí às taças, né? Eu tenho essa daqui. Ela é um fundo rosadinho aqui. Eu já quebrei uma dessa. Mas eu acho que tem três dela. Então, ela é bem bonita também, ó. Ela só dá uma leve nuance aqui rosada. É uma taça também pra água. Ou é uma taça de vinho. Mas você pode também estar utilizando suco ou água. E o meu xodol, gente, é essa taça aqui. Ela é uma taça de vinho. Ela tem esse detalhe todo em dourado aqui. Esse filete dourado. Um trabalho todo, assim, bonito aqui de floral. No corpo da taça. Ela é de... Essa aqui é a de cristal, tá? É a única taça de cristal que eu tenho. E eu comprei ela bem baratinha na época, né? Então, assim, é o meu xodol. Eu utilizo muito ela no final de ano, né? Bom, gente. De taças e copos são essas as peças que eu tenho, né? Vocês veem aí que eu não tenho muitas coisas. E agora eu vou estar mostrando pra vocês os talheres. Talheres é uma coisa que eu coloco muito no meu dia a dia, né, gente? E eu gosto muito desses talheres de inox. Esses talheres eu fui comprando peças individuais. Então, tem essa faca de mesa, o garfo e a colher. Só que, assim, eu tô indo comprando aos poucos, né? Porque se comprar um faqueiro inteiro, gente, é muito caro. E esse aqui são coisas do meu dia a dia mesmo. Mas que eu uso também pra minha mesa poça, tá? O outro que eu comprei recentemente são esses aqui, ó. De cabinhos verde. Um verdinho bem delicadinho, gente. Que é pra sobremesa, tá? A faca, ela é de mesa. Ela não tinha sobremesa, mas ela é uma faca pequena. Então, eu trouxe ela de forma arredondada. Pra diferenciar das outras, né? E um garfo e uma colher de sobremesa. Eu acho eles muito delicados. E eu utilizo muito eles no meu dia a dia também, gente. Esse faqueiro aqui, eu acho ele lindo. Tanto é que eu guardo ainda na caixa. Mas aqui, as peças deles estão aqui. Eu uso. E coloco de volta aqui. Porque eu ainda tenho que precisar arrumar meu... Minha gaveta ali de talheres, né? E eu ainda, como eu não arrumei, isso aqui dá um diferencial enorme na mesa. É um charme a mais. Você mantém uma... Uns pratos, umas louças básicas. E dá um detalhe aqui com um talher desse. É talher... É carne... É café. É faca pra churrasco. É o garfo e a colher de mesa. E uma colherzinha de sobremesa. Então, são peças muito bonitas. Esse aqui é um dourado. Eu peguei esse aqui também na promoção. Bom, gente. Agora, o que é que eu vou mostrar pra vocês? Os guardanapos. Como eu falei, não tem muitas coisas, né? Pra minha mesa posta. Mas, aos pouquinhos, a gente vai adquirindo aí. Então, eu tenho esse guardanapo. Que tem um vídeo aí no canal. Que é um guardanapo simples, branco. E eu modifiquei ele fazendo esse poazinho, né? Transformei ele fazendo esse poazinho. Pra justamente montar uma mesa posta aí em PV, né? Mas eu achei bem delicado. E como eu tinha dois brancos. É guardanapo comum em algodão. Aí, eu fiz essa proposta aqui em poar. Nos quatro, né? E o outro branco é esse aqui. Que é em linho, gente. E aí, tem esse trabalhinho aqui na borda, ó. É um guardanapo simples. Branco, né? Mas que assim, gente. Guardanapo branco é tudo, né? Porque você pode colocar com várias... Até utilizar sempre os mesmos, né? Nesses guardanapos, eu tenho esse de tom rosinha também. Que eu utilizo muito ele, tá? É em algodão. Ele é simples, porém, assim, nesse tom rosadinho. E de guardanapos que eu tenho, só são esses, tá, gente? Não tenho mais. E eu utilizo muito em guardanapos de papel também. Que é de guardanapos decorativos, né? Em papel, eu utilizo também. Gente, é... Outro item que fica bem bonito na mesa posta. É o jogo americano. Porém, eu não tenho muito jogo americano. Eu tenho um, na verdade. Um que esteja de bom, né? Então, eu utilizo muito esse aqui. Que ele é um beijezinho. Ele tem uns... Uns fios dourados aqui. Eu utilizo muito esse. Então, assim, de jogo americano novo, eu só tenho esse. Tenho os do dia a dia, que é aqueles florais. Aqueles de costela de adão. Mas já estão bem mais batidos, né? Então, assim, eu utilizo mais esses aqui mesmo. Pra mesa posta. Bom, pra vocês verem. Só tenho esse aqui de novo, né? Bom, gente. E agora, eu deixei por último. Os meus portas e guardanapos. Teve um final de semana aí, gente, que eu fiz. Eu tenho várias... Eu amo fazer artesanato, né? Então, assim. Eu peguei um final de semana. E... Acabei com todas as minhas pérolasinhas que tinha. Fazendo os portas e guardanapos. Pra deixar tudo pronto. E eu guardo tudo nessa caixinha aqui, ó. Gente, de madeira. Tá até pesadinha, né? E eu quero... Vou estar mostrando aí pra vocês, né? A maioria deles, gente. Eu faço mais... Cachorro da vizinha. Voltando aqui. A maioria deles, eu faço mais pra mesa de quatro ou de três, né? Porque minha mesa é composta de quatro lugares. Então, eu vou estar mostrando aqui pra vocês algumas peças que eu tenho, né? Tem esse porta guardanapo em louça. E ele é bem bonitinho, ó. Bem neutro, tá bom? Eu utilizo bem esse aqui. Na mesma... Na mesma proposta desse aí de louça, eu tenho esse aqui também no formato de flores, ó. É em louça também. E branquinho, tá, gente? Eu sempre procuro ter cores... Tem algumas aqui coloridas que vocês vão ver só. Mas olha aqui, ó. Bem delicadinho. E tenho esse aqui também, que é um coelhinho. Ó. Aí ele fica aí em pézinho na lateral, que é o... O... A argola, né? Do baranapo. Bom, em louça são esses três tipos que eu tenho, né? E agora... Ah, não. Ainda tem mais. Espera por mim. Tenho esse aqui também em louça. Olha que delicadeza. É um rosinha, clarinho e borboleta. Aí eu achei ele bem delicadinho. E utilizo também esse aqui. Bom, em louça foram esses, né? Aí agora eu tenho esse aqui que eu fiz recentemente também aí com vocês no vídeo, no canal. E estão utilizando muito. Tem vários Instagrams que eles estão utilizando muito esses tipos de porta-guaranapo, né? Porém já gravado, né? Na própria madeira. Mas aí eu tenho essa opção em papel vinílico, que é pra você transformar qualquer nome da pessoa, se quiser marcar lugar, dar uma mensagem de bom dia, uma boa noite, entendeu? E é bem simplesinho, é todo em pinos e aqui a argolinha de madeira. E eu fiz só três dele também, aqui pra cá. Outro também que foi em Faça Você Mesmo foi esse aqui, ó. Argola acrílica com aqueles prendedores de árvores de Natal. Aí eu utilizei no Natal desse ano passado, né? Ficou bem bonitinho, olha aqui. A árvore é cheia de glitter. Então eu achei bem bacana isso aqui também. Bom, gente. Agora, os que eu fiz aí durante os finais de semana, né? Fiz esse jogo aqui também de porta-guaranapo, né? De ouriço. É som em pérolas. E fiz nesse tom rosa clarinho, ó. Um rosa bebê. Em pérola, pra ficar mais neutro também, né? Tudo nesse ouriço, que eu achei ele muito bonito, gente. Tem vídeo aí no canal ensinando o passo a passo desses portas-guaranapos, tá? E olha que lindo esse, gente, nesse verde-água. Ai, que lindo. Achei esse aqui lindo, lindo, lindo. Pra uma mesa posta numa peça branca fica tão bonito, né? Olha que lindo esse. E tem também esse aqui na prata envelhecida que eu fiz, ó. Ele é lindo demais também. É uma prata envelhecida, os detalhes dele. O outro que eu fiz também, olha aqui. Olha aqui, que lindo, gente. Esse pique. Eu achei maravilhoso. Aí, os que sobraram de pérolas, os que sobraram de pérolas, eu fui montando também esses aqui. Olha que delicadeza, gente. Coloquei esses detalhes, esses metais aqui, né? E nessa cor, uma pérola meio envelhecida, né? A pérola chama-se prata envelhecida. Eu achei muito bonito. E também fiz esse aqui, ó. Já na cor prata mesmo, né? E o verde água, que ficou muito bonito também, ó. Bem simplesinho, mas bem delicadinho. Bom, pessoal, pra finalizar aqui, né? Os portas do Arranapos. Eu tenho esse aqui, que é um medalhão, né? Então, eu fiz ele também amassadinho. E ficou nessa proposta aqui, com o centro meio envelhecido. É um prato envelhecido, né? Ficou bem bonito, a argola toda em pérola e esse medalhão. Ele é bem clássico, né? Eu acho o estilo dele bem clássico, muito bonito. E na mesma proposta, eu fiz com pérola, já, né? Mas, assim, em volta, os estrais dela é dourado. E a pérola, cor de pérola mesmo, né? E aqui, é o prato envelhecido, em volta, os estrais prateado. Então, são duas propostas aí diferentes e muito bonitas que eu achei. Bom, gente, tem alguns mais que eu tô fazendo. Na medida que eu vou fazendo aí, durante os vlogs, durante os vídeos do canal, eu vou estar mostrando aí pra vocês, compartilhando, tá bom? E esses são aqui, ó, minha caixinha recheada aqui, ó, de porta guardanapos. Bom, gente, esse é meu, minha acervo, né, de peças pra mesa postas, né? E, aos poucos, quero, sim, tá adquirindo mais algumas peças. Mas, esse é, realmente, é aos poucos, tá, gente? Bom, mas eu quis compartilhar aí com você, tá bom? A proposta aqui não é me mostrar, não é mostrar o que eu tenho, mas dar ideias, né, e inspirar que, com poucas peças, você pode fazer também muitas mesas postas bonitas aí, tá bom, gente? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigada por ter ficado comigo até o final. Um super beijo. E não esqueça de deixar sua inscrição aí, você que não é inscrito, compartilhar o vídeo e deixar chuvas de likes, tá, gente? Muito obrigada mais uma vez. Fique com Deus. Tchau!